espere aí toque toque não estou gostando disso me deixe entrar Gina quero ver mamãe está na hora do remédio ufa você me deixou com medo oh não kid isso não é bom o que? não se preocupe sou profissional quero dizer costumo cuidar de humanos mas posso lidar com isso precisamos remover esses palitos você está sendo muito corajosa kid estamos quase terminando pronto tirei todos é melhor eu examiná-la fique quietinha esta pior do que eu pensava não consigo ouvir o coração preciso ser rápida vou usar o desfibrilador lá vai interessante isso é uma aranha você precisa melhorar a alimentação isso é nojento o que mais pode ter lá dentro não não pode ser cocô sério vamos acrescentar alguns granulados eles sempre me deixam feliz e um novo coração que tal glitter assim você poderá brilhar é melhor eu suturar vou cortar aqui mais uma operação bem sucedida que alívio vamos levá-la de volta a gina nova em folha agora não se mexa veja o cachorro quente está dançando isso é muito bom querida mas a mamãe está ocupada foi o telefone não toque em nada você pode contar comigo estou falando sério olá ei garota essa é minha chance eu estava esperando por isso isso é bom aqui vai veja todas essas cores espere um pouco isso pode ter sido um erro então esse é o nariz da gina sai daí mamãe temos um problema o que houve querida uma conta entrou no meu nariz me deixa dar uma olhada olá vizinha como isso aconteceu vou tirar ei pare com isso quase consegui boa tentativa pare com isso mamãe já sei o que fazer vamos sugar com isso que estranho vamos conversar achei que isso funcionaria e agora já sei vou usar a pimenta isso fará com que você espirre tem certeza estou gostando disso conseguimos isso não foi nada legal estava ficando preocupada agora onde eu estava estou me sentindo péssima que tal um remédio eca de jeito nenhum você vai se sentir melhor abra bem nunca pare com isso que difícil que difícil basta abrir nem pensar vou sair daqui não esperava por isso não é? volte aqui eu não tenho tempo para isso espere um pouco você tem lanches? isso é contra as regras mas isso me deu uma ideia vale a pena tentar vamos nessa vou pegar um marshmallow e encher com um remédio sou tão esperta a Gina não faz a menor ideia isso deve ser suficiente mas tem mais uma coisa a ser feita é hora de pescar olá Gina humm marshmallow gostoso parece muito bom eu quero humm delícia eu sabia que isso funcionaria quero mais humm acho que não sem guloseimas ou bebidas vou ficar com estes mas estou doente ah está vendo aquilo é assustador isso vai doer aaaaaa mande ela parar até mais ainda não terminei o que está acontecendo? xalalalala eu não quero fazer isso o dentista é malvado sente aqui vai ficar tudo bem não vai demorar muito somos as próximas ótimo espere está ouvindo isso? fique quietinha muahahaha e isso não parece bom não vou entrar lá sem desculpas Gina olhe para os seus dentes não estão tão ruins assim vou me acostumar com isso qualquer coisa é melhor do que ir ao dentista próximo paciente por favor mamãe estou implorando Gina vai ficar tudo bem eu não quero o que eu posso fazer? oh vejam maçãs vou pegar uma isso é pra você vamos pegue estou muito confusa o que? o que foi que aconteceu? meus dentes mamãe olha aqui meus dentes saíram acho que você não precisa ir ao dentista vamos pra casa quem é o próximo? um abacate? eu não estava esperando por isso isso é muito estranho entre odeio ficar doente oi Gina oh meu deus me ajude estou me sentindo péssima preciso medir sua temperatura não tudo menos isso coloque isso na sua boca o que você está fazendo? eu não quero talvez isso faça você mudar de ideia basta abrir a boca não meus lábios estão selados então é assim não é? talvez isso faça você mudar de ideia já tem ursinhos de pelúcia suficientes ah voltando a estaca zero o que você acha disso? dê uma olhada uuuh deixa eu ver agora estamos conversando adoro esse canal todo mundo gosta fácil espere um pouco os termômetros são tão antiquados eles devem ser jogados no lixo você precisa disso isso vai mudar a sua vida é bonito e fácil de usar uuuh dê uma olhada aqui coloque-o na testa e veja a mágica acontecer adquira o seu hoje mesmo sério peça já parece bom pra mim quero pedir um uuuh entrega expressa também uuuh como vivi toda a minha vida sem isso Gina que foi agora? ah quero ver está voando na sua direção e caiu na minha cabeça isso é incrível está funcionando foi muito fácil obrigada Gina curta e se inscreva para mais vídeos legais não, não sai pra lá ah adoro essa parte vai doer não pare com isso ah eu quero a minha mãe tá tudo bem Julie eu eu não gosto de agulhas isso pode ser um problema espere um pouco tive uma ideia olha só esse unicórnio super especial uuuh que demais pode fazer doutora pode aplicar em mim quem sabe eu vire um unicórnio não estou me sentindo bem hora de tomar seu remédio aqui está logo você vai se sentir melhor vou marcar aqui na sua planilha de controles esse comprimido tem um gosto muito ruim pronto queria que todos os meus pacientes fossem como você sou demais essa tosse está piorando aqui está Julie já é hora do remédio ele vai te fazer bem tchauzinho comprimido hum água agora vá com calma deixa comigo tchau isso é a pior coisa você não parece bem obrigada acho que o remédio não está funcionando você deveria estar melhorando hum deixa eu ver ela não desconfia de nada tem uma baita coleção hã? o que foi isso? nada só estou me acomodando alguma coisa não está certa aqui talvez seja um daqueles super vírus espere um pouco você não está tomando seus comprimidos eu não sei do que você está falando isso é o que veremos oi Julie olá hum ela parece animada eu tenho um plano vou precisar destas balas aprendi isso na faculdade de medicina vou fazer um corte na bala de goma é como uma operação agora pego um comprimido e empurro pra dentro da bala vou cuidar pra esconder bem sou muito esperta olha o que eu trouxe Julie você merece um mimo um ursinho de goma? uau hum é tão bom espere não tudo bem ufa foi por pouco talvez o hospital não seja tão ruim assim olá doutora hum você é minha próxima paciente vou dar uma olhada em seus registros oh interessante está tudo bem? vou precisar te examinar fique paradinha desculpe levei um susto pare com isso desculpe não consigo evitar vamos tentar novamente aqui vai ops foi mal ah já sei e se eu fizer isso? estou treinando estes passos tá se sentindo bem? isso tá ficando estranho hã? onde ela foi? Lexi? oi já terminou? você não curte dança moderna, não é? isso geralmente funciona tudo bem vou me sentar ah tive uma ideia quero que você conheça meu amigo é um unicórnio mágico eu tenho unicórnio maior bem vacio e fofinho oh tenho inveja de unicórnio aham já sei que tal um chocolate? não é tão gostoso quanto este tá de brincadeira comigo? adoro chocolate eu sabia que deveria ter feito veterinária dá uma olhada são balas deliciosas você precisa se esforçar mais eu tenho pacote jumbo eu deveria saber que isso ia acontecer era óbvio ok, espere um pouco o que mais eu tenho? ah, olha isso um ursinho de goma muito fofo é adorável e medúsculo este sim é o que há certo claro esse é pra mim você precisa se esforçar mais, doutora oh uma linda borboleta olha como ela voa uosh uosh é tão colorida hã? o que é aquilo? é isso a borboleta eu deveria ter pensado nisso antes você vem comigo vou colocá-la no meu estetoscópio espero que funcione Lexi aqui tem outra borboleta e ela está voando na sua direção dá uma olhada uau que demais ela vai pousar em mim acho que ela gostou de você legal demais que alívio preciso me lembrar desse truque pode ficar com ela mesmo? uau meu pobre coração respire está tudo bem tem algum médico no prédio uosh uau isso é incrível eu amo jardinagem uh chips delícia eu quero oh não você não pode me deixe ver as suas mãos você precisa lavá-las bem o que você está esperando Ava você não tem escolha espera aí já sei é hora de ser criativa ainda bem que eu sempre tenho essas canetas na mão vou desenhar não um mas vários peixes na pia de diferentes cores uau é um cardume mas parece que eles precisam de água está na hora dos peixes nadarem uau como você fez isso? posso tocar neles? isso é ótimo eu nunca soube que lavar minhas mãos poderia ser tão divertido olha mamãe tudo limpo agora onde estão os chips? estou cozinhando como um furacão vou precisar de mais farinha o que vem a seguir? ah vou precisar de um ovo é só jogar tudo aí dentro a casca vai dar uma crocância quer dizer não deve ficar tão ruim acho que é tudo agora vou mexer a mamãe vai se surpreender ah você está aqui olá mamãe te ligo depois o que você está fazendo? além dessa enorme bagunça a minha cozinha está arruinada querida largue o batedor estou fazendo um bolo vai ficar super gostoso e você pode comer a primeira fatia uau obrigada espere um momento tem uma casca de ovo aqui então qual o problema? pelo menos você tentou querida me deixe ajudar veja quebre o ovo na lateral da tigela viu? é tão simples sem casca na tigela agora eu posso jogar isso no lixo ok ok ah ok entendi posso tentar? eu quebro na borda da tigela certo? nossa você tem razão é simples é que é viscoso me dê a lata de lixo como eu me saí você precisa praticar mais vamos tentar algo diferente dessa vez bata na casca com uma colher depois separe a casca assim acha que consegue fazer isso? você pode contar comigo uhul eu gostei disso acho que esse é o meu favorito até agora isso não está funcionando espera já sei eu tive uma ideia esse pequeno acessório resolverá tudo porque não pensei nisso antes veja isso Eva eu vou abrir essa caixa e colocar um ovo aqui dentro depois fecho agora vou abaixar essas alavancas você ouviu isso? o ovo foi quebrado e não tem bagunça só preciso esvaziar isso aqui e jogar a casca no lixo é fácil ok me empresta isso aqui está sei que consigo aqui vamos nós uou eu consegui é como viver no futuro obrigada mãe não precisa agradecer vamos começar de novo use essa tigela está na hora de assar isso é maravilhoso mãe entendeu? é melhor eu passar essas roupas isso aqui está funcionando? sim funciona dói muito mamãe o que houve querida? me deixe ver seu dedo a mamãe está aqui já vai passar eu preciso de algo gelado isso vai funcionar estou chegando Eva faça alguma coisa mamãe pronto o que achou? você já se sente melhor? sim é legal e gelado nossa isso poderia ter sido feio deixa a tarefa de passar ferro pra mim mas mãe eu quero fazer isso por favor por favorzinho deixa vai não tenho certeza disso Eva calma já sei posso usar esse regador é isso vai servir vou precisar ferver um pouco de água aí vou colocar água quente dentro isso deve resolver ok Eva está pronto apenas mova o regador sobre a camiseta faça isso devagar nossa eu quero tentar isso é incrível não tem mais vínculos tem uma pilha inteira de roupa você pode cuidar dela? com certeza isso não deve demorar muito e eu consigo relaxar você está indo muito bem querida eu poderia me acostumar com isso isso é ótimo estou passando a roupa e meus dedos estão em segurança eu consegui mãe olha só bom não é? hã? como? muito bem não faça muito barulho você que manda não percebi que havia tanta roupa assim preciso acelerar um pouco vou pegar um lanche na geladeira oh oh o que foi isso? isso parece macio não não pode ser isso é o que eu acho que é está está em todo lugar tem tanto cocô pai vem aqui corre é uma emergência você está bem? o que é isso? você fez isso? quer saber? eu cuido disso o que é isso? eu chamo isso de minha vara pegadora agora vamos tirar essa meia cuidado pai é cocô e fede que nojo vamos nos livrar dessa meia calma aí tem mais ainda bem que eu sou uma máquina de pegar cocô espera isso não parece certo que sono bom eu estava sonhando espere que dia é hoje? não acredito é dia de pescaria eba é melhor eu arrumar minhas coisas eu esperei tanto tempo por isso quanta emoção peguei minha vara de pescar estou pronta pra ir tem uma última coisa bye oi querida vamos lá é dia de pescaria o que? você viu o tempo? tem uma tempestade lá fora desculpe Luna a viagem de pesca foi cancelada não você está falando sério? isso não pode estar acontecendo tudo bem não fique chateada dia de pescaria meu favorito espera espera é isso talvez nós ainda possamos ir pescar vou precisar de uma bacia de plástico vou encher ela com água e colocar elásticos de cabelo olhe pra todas as cores ei Luna confere isso vamos lá o que é isso? você vai precisar disso uau uma pequena vara de pescar espero pegar alguma coisa quase consegui você viu isso? é melhor eu girar a carretilha nossa isso foi divertido vou colocar isso no pote tente de novo tem muito mais você consegue estou me divertindo muito quem precisa de uma viagem de pesca? eu tenho tudo o que preciso bem aqui fico feliz em ouvir isso não terminei ainda você dá os melhores abraços gatinha fique à vontade quer assistir a tv? não? não é fã de tv? aham? pra onde você está indo? uau você está indo para uma aventura não não suba aí Kitty não faça isso pare com isso Kitty não eu não posso deixar isso acontecer preciso salvar a minha gatinha pai luna por que toda essa gritaria? é a minha gatinha olha ela vai levar um choque você precisa fazer algo hum isso é realmente um problema preciso pensar sobre isso espera um segundo podemos usar esses lenços veja vou precisar remover a tampa e vou colocar ela aqui sobre a tomada a Kitty não consegue chegar perto agora mas nós só precisamos levantar a aba bem inteligente hum dê uma olhada vou fingir ser um gatinho miau miau ufa que alívio você conseguiu pai espere onde ela está? como ela subiu lá? ah não Kitty não pule tudo bem eu estou aqui ai a planta eu sabia que deveríamos ter escolhido um cachorro uau o que explodiu aqui? parece um trabalho para uma super mãe vou por esse lugar em ordem rapidinho fraldas sujas, hein? até mais ninguém mexe com uma mãe esperta oh você costumava amar essas coisas hora de deixar outra criança curtir esses brinquedos hum um pouco doce demais para o meu gosto uuuh meu lápis o que houve com você? já vou refazer a ponta olha só que coisa legal parece uma mola ou algo assim mamãe veja é bem legal espera tenho muitos lápis vai ser incrível olha todas as cores do arco-íris estão aqui e vou precisar de mais lápis mamãe? acabaram os lápis, querida? espera um minuto a solução está bem na nossa frente vou colocar essas luzes na caixa bonita, hein? agora um filme plástico por cima em seguida é preciso firmar bem as bordas viu como eu fiz? agora a verdadeira magia despeje um pouco de açúcar em toda a superfície continue até ficar assim agora apague as luzes da sala use seus dedos para fazer desenhos legais querida, vem cá vem cá hã? uou, muito legal você pode desenhar o que quiser eu vou desenhar meu animal favorito então imaginei que você ia gostar está animada? você está esperando por isso as semanas espero ver alguns tubarões vamos! trouxe os óculos de mergulho, né? fechado? como não fiquei sabendo disso? voltaremos outro dia, querida hum, às vezes essas coisas realmente não são justas mas é a vida, certo? o que podemos fazer? deixe-me ver isso se eu colocar essas coisas aqui elas podem formar algo interessante uau! é o nosso próprio polvo eu super amei está nadando debaixo d'água, viu? a imaginação é uma coisa poderosa e as mamães também uau! que divertido! não consigo parar de estourar essas coisas ó, que fofa olha essas mãozinhas tão rápidas quem quer comer espaguete? toda essa brincadeira deve ter te deixado com fome bom apetite! muito ocupada, hein? talvez você precise de algo mais interessante parece mais apetitoso? não, obrigada tão exigente a solução estava aqui o tempo todo já sei primeiro precisamos de água quente acrescentamos um pouco de cor uuuuuh agora vem a massa deslizem pra dentro, massinhas assim que a massa ficar macia retire-a com o pegador olha essas cores super divertidas o almoço está pronto talvez assim você goste mais? hã? parece um macarrão puppet de repente tô faminta você é a melhor mãe de todas adoro quando você diz isso tudo pronto escova meu cabelo então, o que tem pra almoço? um hambúrguer? eca! essas massas já eram mãe! caixa de plástico problemática um minuto esses elásticos podem fazer mais do que prender o cabelo chega de massas passadas veja como se faz primeiro eu preciso fatiar viu? tudo aqui mas ainda não terminei vou colocar o elástico ao redor sim, minha própria obra de arte Betty, querida novas fatias de maçã pra você agora vamos fazer um piquenique escolhemos um ótimo lugar quero comer maçã, mãe espero que goste está super fresca agora o momento da verdade frescas o suficiente pra você? uau! você acabou de cortar? hum, ninguém corta maçãs como você, mamãe concordo totalmente adoro fazer biscoitos é um bom momento de reflexão hum, será que... oh! hum, eu vou fazer biscoitos ela o que está acontecendo aqui? por que você me odeia? você sabe o que significa esse alarme hora da vitamina muito melhor do que doces açucarados estenda sua mão, querida fica com elas sei, sei quer esse pirulito? mas tem que tomar isso primeiro eu tinha certeza de que funcionaria mas tem uma ideia ainda melhor deve funcionar balas de goma são bastante maleáveis e você pode colocar qualquer coisa nelas eu só preciso de um corte ou dois perfeito você pode comer mais uma bala coma tudinho um pouco mais crocante do que o normal funcionou! você é uma mãe brilhante ou não? não, eu não posso mudar o negócio estenda que vai ficar estenda ou não Prontinho, crianças O prato favorito de vocês Macarrão Você está se sentindo bem, mãe? Delícia! E não podemos esquecer do molho Parece delicioso, mamãe Por que não? Hum, uau Ei, super bom Estou feliz que vocês gostaram E não tem pratos sujos pra lavar depois? Você é tão fofinho Olá Vamos ver como está se sentindo Diga, ah Não Vamos, abre a boca bem grandona Sai pra lá, eu não quero Ok, você quer um troque de mágica? Uau Peguei você Funciona sempre Você me enganou Sim Ok, eu preciso auscultar seu peito Eu não gosto disso Dá pra parar? Isso é divertido Hum, senhor urso está ótimo Esquece Você precisa ser mais rápido Ótimo, não se mova Está perfeito O quê? Parece bom, não é? Me dá isso Dez anos cursando medicina E é isso que eu faço Espere Isso me deu uma ideia Vou colar a borboleta no meu estetoscópio Agora ele não parece assustador Ih, olha a borboleta Uau, que linda Acho que ela vai pousar em você Parece perfeito Eu não posso me mexer Peguei Ai, meus ouvidos Ups Talvez isso ajude Não, não Está ótimo Eu preciso ver se encontro um médico Ok, pequena Hora da escola Aqui está sua mochila Obrigado, papai Eu preciso de calçados, papai Que pateta Sem problema Deixa eu pegar Pronto Isso faz cócegas Ok, tem que ficar paradinha Você é engraçado, papai Dá para me deixar fazer isso? Desculpa Pronto Direto para a escola, ok? Ok Tchau, papai Tchau Ufa Ah, essa foi difícil Talvez eu feche meus olhos por um segundo Acorde, papai Estou com fome Estou com fome Ok, espere aqui Aqui está, querida Isso é tudo, certo? Agora eu posso relaxar O que é agora? Não é justo, papai O que houve? Está chovendo Eu vou me molhar Tudo bem Use esta sombrinha Obrigada Tchau Por favor Que seja só isso Uau Que temporal Eu nunca mais vou sair de casa de novo Ah, não Minha sobrinha está quebrada Não, não Ela está boa, querida Mas... Tão sufocante Eu só quero tempo para mim mesmo Eu ia jogar golfe Espere Ah, cortina do chuveiro Isso me deu uma ótima ideia Dobre uma cortina de chuveiro Fazendo um triângulo Corte o topo do triângulo Coloque duas peças Uma sobre a outra Use um papel térmico E uma chapinha de cabelo Para unir o material Certifique-se de que Não ficaram buracos Uau, papai Esta capa ficou incrível Parece ótima Agora eu posso sair Sim Eu sou um gênio Isso é incrível Eu ainda estou seca Oh, o sol Mas eu quero usar minha capa Opa Lá, 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 lá Mais o que? Olha Eu sou uma artista talentosa É muito legal Não, não é Você deve usar as canetinhas assim Mesmo? Sim Quer experimentar? Ok Isso parece fácil Bora lá Isso é divertido Gostou desse? Não Vamos sentar de novo Segure a canetinha assim Entre seus dedos Ah, entendi Ótimo Sua vez Isso é complicado A sorte é que eu amo ela Como é isso? Feche Ok Aqui vamos nós de novo Segure a sua mão assim E agora Vamos dobrar estes dedos É isso Parece estranho Estou com medo Papai Continue Eu desisto Eu consegui papai Só um minuto Eu preciso desse elástico de cabelo É disso que precisamos Vamos deslizar o elástico sobre seus dedos Então vamos passar a caneta por ele Perfeito Experimente agora O que eu devo desenhar? Já sei Não olhe papai Terminei Pode abrir Veja Somos nós Que lindo Essa é minha garota Eu preciso de um café bem forte De onde você surgiu? Bom dia papai Oi Eu quero o café da manhã Ok Vou providenciar agora Hum Leite Isso é divertido Ela vai pra frente e pra trás Pronto querida Acho melhor não fazer isso Como um pouco de cereais E pare com isso Não balance na cadeira Você pode se machucar Agora tome seu café da manhã Eu vou servir o leite Delícia Toma tudinho Muito obrigada papai Ela é tão adorável Hum Eu amo cereais E balançar na minha cadeira O que você disse? Nada papai Nada de balançar na cadeira Você precisa parar Não É demais Olha essa sujeira Ups Chega de bobagens Eu tenho que ficar limpando o tempo todo Pra onde ela foi? Ela tava bem aqui Olha lá Espere Oi papai Eu tenho que dar um jeito De acabar com isso Espere Aqueles ganchos Me deram uma ideia Eu deveria ter pensado Nisso antes Vou colocar um pouco De fita adesiva Embaixo do pé da cadeira Então colo as ventosas na fita Agora viro a cadeira Na posição correta Coma seu cereal Hã? Por que a cadeira Não está se mexendo? Ela não vai a lugar algum Ótimo Vou comer meu cereal Eu odeio café Finalmente limpo Hein mãe? Oh Refrigerante Que delícia O que são essas marcas No seu rosto? Que marcas? Ah Não é nada Fique aqui Eu vou usar este band-aid Não vai doer Mãe Para Mãe Sério Já sei Coloque um band-aid aí Sobre uma superfície plana Desenhe nele Deixe o mais divertido possível Agora um pouco de cor Essas corujinhas são fofas Quase pronto Chega de band-aid sem graça Uou Ficaram ótimos Eu vou colocá-los Eu vou colocá-los Sim Eu amei esses Como eu fiquei? Uau Que legal Obrigado mãe Você arrasa Quebrou? Mamãe Já estou indo querido Mamãe está aqui querido O que aconteceu? Minha vara de pescar está quebrada Mamãe já sabe o que fazer? Vou desenhar alguns peixes nessa colher de metal Nada peixinho fofo Um coração para o meu garotinho especial Mamãe Minha banheira está cheia de peixes Uau Olha Agora tenho tatuagens Você é a melhor mamãe Querido Cheguei do supermercado Estou voando Estou caindo Isso doeu O que aconteceu por aqui? Doces? Preciso de algo para aliviar a dor de cabeça Aspirina Isso serve Bem Acho melhor arrumar essa bagunça Tem doces espalhados por todos os lugares Isso nunca acaba Agora Essa equação é uma das minhas favoritas Posso limpar aí? Desculpa Vejam que não estou aqui Pronto Arrumado e limpo Continue Toma essa Dinossauro Um docinho Você gostou dessa bagunça? Não mamãe Hum Encontrei um doce Eu nunca vou limpar tudo isso Peraí Pega uma embalagem de medicamento E remova todos os comprimidos Agora encha com pequenos doces Pegue um pedaço de papel alumínio E cole sobre a embalagem Selando ela Pressione bem as bordas Aí está Um distribuidor de doces feito em casa Olha querido Embalagem de doces Tudo pra você E sem bagunça Obrigado Obrigado mamãe Hum Esse é pra você mamãe Hum É o meu favorito Vejam meus brincos novos Uau Estrelas Que legal Eu queria ter brincos legais assim também Tchau Tchauzinho Não Não é justo Eu nunca ganho coisas boas Pelo menos esse doce vai me fazer sentir melhor Espere Esse doce me deu uma ideia Isso pode funcionar Quer dizer Eles parecem bonitos Quem eu quero enganar Colei doces nas orelhas Olá querida Como foi a escola? Papai Eu quero brincos bonitos Não se preocupe Papai está aqui Só preciso dessas canetas E desse furador Primeiro pegue um recipiente de comida E desenhe algumas formas de frutas Corte as formas com cuidado Use um furador para fazer um furo no plástico Coloque em uma forma e leve ao forno Quando elas encolherem o suficiente Retire do forno Passe um cancho de brinco no plástico Lindos brincos Tcharam Aqui está Que legal Mal posso esperar para usá-los É tão difícil escolher um deles Cerejas São perfeitos Obrigada papai Aqui Pegue isso Você merece Eu acho que combina comigo Verdade Combina com meus olhos E aí lindão Creme de chocolate Bom dia Dormiu bem? Por favor Me diga o que é chocolate Não outra coisa Tão saboroso Acho que preciso de mais um pouco Pronto Eca Quem te ensinou boas maneiras? Espere Fui eu Bem É melhor arrumar isso Tem mais alguma coisa no vidro Uma banana? Eca Pelo menos ele está comendo frutas Vamos ver o que mais tem aí Refrigerante? Como isso é possível? Ok rapazinho Precisamos fazer algo a respeito dessa sujeira Tirando os óculos Mamãe Tomei banho na semana passada Sem desculpas Você precisa lavar o rosto Mamãe Eu quero refri Não água Isso tem um gosto nojento Pare de reclamar Aquele dispenser de sabonete me deu uma ideia Vou secar seu rosto Hora de comer Pare Você vai fazer outra bagunça Experimente isso Spray de chocolate Uau Aí está Chocolate sem bagunça Vamos espalhar isso aqui Me dá Me dá Me dá Me dá Mas Bem como eu gosto Como é querido Você é tão divertido papai Olha Você viu o que ele acabou de fazer? Tão bobo Querida Dê um pouco de sorvete para o seu velho Você está comendo tudo Legal Mas só uma colheradinha Obrigado Volta em um minutinho papai Ei Isso é muito bom Tudo bem Voltando ao filme Talvez Não posso Eu disse que só comeria uma colherada Só mais outra Ela não vai notar Esse filme é muito bom Mais uma colherada E só Prometo Que noite perfeita Perfeita Ah não Para onde foi tudo? O que eu vou fazer? E se eu disser que o cachorro comeu? Espera aí Não temos cachorro Achei que o meu ursinho também ia gostar de assistir ao filme Obrigada por segurar meu sorvete papai Você comeu tudo? Era O sorvete era tão gostoso Chega Estou indo embora Adeus Tchau Amorzinho O que tirei a sua mãe? Não Eu preciso substituir o sorvete Rápido Suco de cenoura Eu sou um gênio Despeje um pouco de suco em um copo Coloque um pedaço de papel alumínio por cima Pressione o papel alumínio com força E em seguida passe um palito de picolé através dele Coloque no freezer e espere endurecer Bem a tempo Ei papai Picolés Eu fiz especialmente pra você Pra mim? Uau Delicioso Nham Que bom que você gostou Ufa Essa foi por pouco Que dia Vamos ver a mamãe Oi Você se divertiu na escola? Seus sapatos Estão nos pés errados Oi mamãe Olá querida A aula foi chata mamãe O trabalho também O que temos para o jantar? Bem Pelo menos estão em casa agora Seria os sapatos e vá brincar Iupi Vou desenhar Isso exige uma solução rápida Eu sei exatamente o que fazer Tire as palmilhas Imprima um personagem de desenho animado em um papel circular e corte ao meio Aplique cola no outro lado do papel Em seguida, cole o lado esquerdo na imagem na palmilha esquerda Faça o mesmo com a palmilha direita Coloque as palmilhas nos sapatos corretos e agora fica fácil distinguir o esquerdo do da direita Por que você não vai brincar lá fora? Sim! Mamãe, tem um coelho no meu sapato Mas está engraçado Assim é melhor Uau Muito mais fácil Você conseguiu querida Muito bem Hum, tem algo errado Espere, acho que posso resolver Meus sapatos Eles estão olhando pra mim Hum, se eu... Talvez eu pudesse... Ufa, que complicado Eu já sei Se eu colocar esse aqui... Fácil Foi por pouco Eu quase passei por bobo Sim, muito melhor Até logo, mamãe Eu sou tão abençoada por ter uma família tão adorável Um pouco tola, mas adorável Oh, filha Vamos tomar o seu remédio Ele vai te ajudar a se sentir melhor Abra bem a boca Não Eca Deve ter um jeito mais fácil Hum, já sei Posso tentar com essa chupeta Pegue uma chupeta e encha a seringa com o medicamento Coloque a seringa dentro da chupeta E encaixe a ponta dela no bico Vamos tentar de novo Oh, me dá Ela nem desconfiou Ah, que empolgante Vou dar uma olhadinha É mais mágico do que eu imaginava Ui, que maravilha Queria tanto ter uma cama dessas Os sapatos do papai Hihihi São tão grandes Oh, minha nossa Os sapatos da mamãe são lindos Uou Calma Lá vou eu É difícil andar com eles Uou É super divertido Com o que mais posso brincar? O perfume da mamãe Vou ter cheiro de gente grande Preciso ficar bonita Quantas cores O que é isso? Que engraçado Uou Maravilhoso E o cheirinho é uma delícia Ah, não Me dá isso agora Ainda não acabei Não é brinquedo Awww Acho que posso resolver de outra forma Tire o batom do tubo Agora coloque gotas de chocolate rosa em uma colher E derreta o chocolate aos poucos Colocando a colher sobre a chama de uma vela Agora despeje o chocolate no tubo limpo Encha o tubo com o chocolate e deixe secar Pronto Um batom bonito e gostoso Uau Com cheirinho de chocolate Pode morder Hum Agora a maquiagem da mamãe está segura Eba Hora do café da manhã Vou servir o seu suco, querida Na minha xícara preferida Hum Chocolate Hum Cadê a colher? Hum Eu volto logo Agora somos só você e eu, chocolate É todo meu Delícia Uh Que gostoso É grudento Mas é bom Voltei, filhota Minha nossa Que bagunça Ah, isso É... Está na cozinha toda O que eu faço agora? Esse dosador de sabonete me deu uma ideia Pegue um pote de chocolate e faça um furo no meio da tampa Agora aplique um pouco de cola ao redor do furo Em seguida, pegue uma válvula dosadora limpa e encaixe no furo Empurre e espere a cola secar Agora você tem um dosador de chocolate Uh Olha só isso Vamos ver se funciona Basta apertar que o chocolate vai sair Na quantidade certa e sem fazer bagunça Uau Adorei Hum Obrigada, mãe Ups, tem chocolate no seu queixo É muito injusto O que foi, filha? Olha só Oh Ah, uma boa leitura antes de dormir E um docinho Não acredito que já é a noite do baile de formatura Oh, adoro essa cor Que cheirinho gostoso Lindos, lindos Mas está faltando alguma coisa Oh, a tiara É exatamente o que eu queria Agora vou colocar meu vestido Ah, é maravilhoso Vou ser a rainha do baile com certeza Parece que estou num conto de fadas Minha bolsa, por favor É meu celular O que está acontecendo? Não Que tragédia Não acredito Meu baile está arruinado É injusto demais O que foi, filha? Olha Oh Não posso ir ao baile agora Sim, você vai Já sei como dar um jeito Vai ficar perfeito Mãe, o que seria de mim sem você? Vamos tentar Pregue pedaços de fita dupla face no vestido Tire o plástico E grude marshmallows sobre as fitas Faça isso em todas Pra começar, ficou legal Mas temos muito trabalho pela frente Cubra o vestido com os marshmallows E guarde alguns para você comer Pois esse trabalhão todo dá uma fome Obrigada, mãe Vamos tirar uma selfie Sorria Olha quantas curtidas Uau Fascinante Cadê meu tesouro? O que foi isso? Ahá Ninguém vai me impedir de encontrá-lo O que está acontecendo aqui hoje? Ah, você está com o meu tesouro? Querida A mamãe está tentando ler Mas eu gosto dessa brincadeira O que é isso? Só falta um detalhe Por que não pensei nisso antes? Deixa eu ver, mamãe Quase pronto Uh, uau Hã? Espero que a mantenha ocupada Uau É o mapa do tesouro Que legal Preciso me apressar Quanta imaginação Encontrei a primeira pista Cadê ele? Ahá Te peguei E agora? Eu vou precisar disso Uau Ouro Tô rica O que tá vendo? Peguei tudo Ufa Foi difícil Uau Você é a melhor pirata de todas Mas cadê meu tesouro? Hum Deixa eu pensar Oh, já sei Não É meu papagaio Oh Ser um pirata cansa Uau O que é aquilo? Preciso descobrir Nunca vi isso antes Lá vou eu É tão brilhante Preciso levar isso lá pra baixo O papai tinha brinquedos? Quem diria? Uau Olha quantos carrinhos Super legal Vroom Vroom Muito divertido Vou fazer uma corrida Oi, filhota Mas que bagunça é essa? É melhor arrumar tudo Uou Não Ai Minhas costas Malditos carros Estão por toda parte Você precisa tomar mais cuidado Eu poderia ter quebrado uma perna Desculpa, mãe Bem Acho que estou exagerando Hum Tive uma ideia Hora de colocar as mãos na massa Comece com uma caixa de papelão vazia Também vamos precisar de rolinhos de papel higiênico Aplique cola na borda do tubo Precisamos de uma fina camada de cola Assim que aplicar, coloque o tubo dentro da caixa Encha a caixa de tubos Ficou bonitinho Ok, agora é só colocar os carrinhos dentro dos tubos Vou guardar aí, mãe Vroom Que divertido É o último carrinho, mamãe É como se cada um tivesse uma garagem Dá pra ver todos E os carrinhos não ficaram espalhados pelo chão Obrigada, mãe Ninguém disse que ter filhos era fácil Lágrimas, acessos de raiva e vontade de arrancar os cabelos Temos truques aqui para facilitar a vida de pais e mães com seus filhos Que interessante Café e uma revista Esse é o meu momento perfeito É tão tranquilo Meu pijama Estou encharcada Você viu meu salto? O que você está fazendo? Por que sua roupa está molhada? Você derrama o café? Oi, querida Oi, mamãe Tchau, mamãe Está tudo bem Apenas respire É mesmo? Não é possível Minha nossa Uau, te assustei Ups De novo não Por que você... Pra onde ela foi? Um belo copo de refri antes de dormir Ah Não Não pode ser O que foi isso? Ela... Ela está perto Não Por favor, não Preciso me esconder Ela nunca vai me encontrar aqui Ufa Pelo menos a salvo Agora vou apreciar esse refrigeradinho e refrescante Te peguei Isso é divertido Oi, mamãe O que eu fiz pra merecer isso? Eu só queria um refrigerante Mãe Mãe Você está bem? Ah Entendi Não se preocupe, mamãe Eu sei o que fazer Eu só preciso de um balão e uma tesoura Corte o topo e o fundo do balão Espiche o balão sobre o copo E assim você tem um copo que não respinga Limpa, finalmente Uh Só... Só fique aí onde está Aqui, mãe Eu fiz uma bebida pra você Pra mim? Espero que goste Te amo, mãe Não Pare Cuidado A bebida Não está respingando Uau Também te amo, meu amor Bom dia, dorminhoca Hora do café da manhã Aveia em flocos deliciosa Eca Eu não vou comer isso Tô fora Fiz com carinho Onde ela foi? Onde ela foi? Volte aqui Sua avião vai esfriar Pare Não me pega Vem aqui atrás de você Chega Coloque isso Uma camiseta? Surpresa Não gosto disso Mais um pouco Aqui o aviãozinho Aqui o aviãozinho Nham-nham-nham-nham Bom, menina Não sei porque não pensei nisso antes Estou chegando do salão Adorei esse corte Mas o que? Tem marcas de sujeira por tudo Elas vão ali pra dentro Ah não O banheiro Olá Tem por tudo Tem algo atrás da cortina do chuveiro Não se assuste Te peguei Oi mãe Que sujeira Olha pra você Barras de chocolate? Ufa Eu pensei que fosse Entregue os chocolates Mas são meus Entregue Não é justo Você comeu tudo isso de chocolate? Hum Já sei Coloque o chocolate em uma tigela Derreta Mergulhe uma colher no chocolate derretido Depois dos confeitos Um perulito de chocolate na colher Eu tenho uma guloseima pra você Ah uau Aqui está Os dois? Pra mim? Delícia Obrigada mamãe De nada querida Agora eu tenho que dar um jeito nessa sujeira Em casa De volta da escola Agora posso me divertir Refrigerante e batatas fritas Delícia Refrigerante faz mal pros dentes Isso é nojento Você vai comer coisas saudáveis O que? Não senhora Toma esse suco de cenoura E como é essa cenoura? Uma cenoura? Mas mãe Eu não gosto de cenoura Coma Eu quero batata frita Mas legumes são bons pra você Bem Mais cenoura pra mim Só um minuto Esse brinquedo me deu uma ideia Preenche o pop-it com suco de cenoura Congele Coloque as tiras de suco de cenoura congelado em uma embalagem de batata frita Pronto Querida O jantar está pronto Eu não quero legumes nojentos Eu fiz algo especial pra você Tcharam Batata frita Delícia Um sabor está ótimo Ela nunca vai saber Eu preciso de muito café Bom dia mamãe Quer tomar café? Cereal, cereal, cereal Ok Aqui está Vou pegar uma tigela Só um minuto Nada de tigelas Eu preciso comprar uma lavadora de louças Talvez eu possa usar essa colher Não Eca O que eu faço? Talvez eu Já sei Um cortezinho aqui Um cortezinho ali Mãe? Está quase Pronto Hora do leite Uma linda tigela Limpinha Aqui está Querida Uau Obrigada Mãe Uma tigela enorme Com suprilho Só pra mim Uau Tz 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 Obrigado.